Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e se você tiver qualquer pauta para agregar no nosso debate, dê o seu superchat, dê o seu pix, se você fizer o pix, coloca ali pix e coloque a pauta que você deseja, né, que a gente levante aqui no nosso debate hoje, na nossa live hoje, e superchat a mesma coisa, torne-se membro, pô, estamos aí na meta de chegar a mil membros do canal, então ajuda aí, faça parte, você que é uma pessoa rica, você pode pagar uma membresia maior, você que é uma pessoa que ainda não é rico, não tem muita condição, pode pegar uma menor, mas todo mundo tem condição de ser membro do nosso canal, tá bom? Vamos falar de coisas muito importantes, por exemplo, eu tenho falado para as pessoas que nós precisamos acreditar, né, a virada, nós não podemos desacreditar do nosso Brasil, muitas pessoas têm propagado o medo, têm propagado a você descorajar, e nós não podemos ser assim, às vezes mesmo canais de direita já dizem a você que Brasil já era, não tem mais jeito, e nada melhor do que mostrar a vocês com exemplos, exemplos que têm sim jeito, por exemplo, exemplo, olha o que está acontecendo na Venezuela hoje, você pode falar, Fábio, eu sou pessimista, eu não acredito que o Maduro vai perder essas eleições, queira você ser pessimista ou não, de fato, o mundo todo está olhando para a Venezuela, e há uma possibilidade do Maduro perder essas eleições, há uma possibilidade, se nós sentássemos há um ano atrás, e nós fôssemos bater um papo, o que a gente acha da Venezuela? Nenhum de nós, dois anos atrás, um ano atrás, puderam pensar que o Maduro iria jogado na lata do lixo, seria algo impensável? Chaves, sair da presidência da Venezuela? Maduro, sair da presidência da Venezuela? Isso era algo impensável, mas hoje nós podemos ver o começo de uma grande vitória, imagina o comunismo sendo espantado da América do Sul? Será que hoje pode acontecer esse primeiro passo da gente começar a nos livrarmos do comunismo na América do Sul? Porque tem que começar de baixo, né? E as pessoas falam, mas Fábio, eu não acredito que Maduro será expulso. Você não acredita, mas eu vou torcer que ele seja expulso, eu vou torcer que ele saia. E mesmo, como eu falei, você pode não acreditar que ele será expulso, mas existe uma possibilidade que nunca houve. As pessoas estão votando. Várias vezes eu discuto com as pessoas, eu tento abrir a mente das pessoas entenderem que, ainda que você não confie nas caixinhas de músicas, nós não podemos descorajar o povo de votar. Tem pessoas no Brasil descorajadas de votar. Tem pessoas no Brasil que falaram para mim, eu não voto mais. Olha os milhões de pessoas que estão indo votar na Venezuela. As desconfianças, a roubalheira e tudo isso não para as pessoas de irem à rua votar. E no Brasil, que não é uma Venezuela, tem várias pessoas de direita. Ah, eu não voto mais, eu não confio, não voto mais. Porra, se você não votar, então eles ganham. Eles nem precisam roubar. Porque eles já conseguiram roubar o seu voto sem que você entenda. Então, a lição que nós estamos vendo na Venezuela hoje é grande. Nós estamos tendo uma lição ao vivo hoje para você e eu, brasileiro, vamos acreditar. Vamos acreditar. O Brasil não é uma Venezuela e já tem gente desacreditada. O venezuelano acredita. O venezuelano está indo às ruas votar. Tem venezuelano viajando de volta para votar na Venezuela. Mas, Fábio, de nada vai acontecer. Não importa. O que importa é que as pessoas estão querendo mudar. As pessoas estão querendo. E se continuarem com essa vontade, o tempo chegará que o comunismo irá cair. As pessoas precisam entender isso. O tempo vai chegar aonde esse comunismo vai sair da América do Sul. Vai ser expulso. E pode ser hoje. Por que não? Hoje pode ser o começo da expulsão do comunismo da América do Sul. E sai esse comunismo da Venezuela. Que sai esse comunismo do Brasil. Já saiu o comunismo da Argentina. E vai limpando a América do Sul. Pouco a pouco desse mal que entrou no nosso continente. Então, o que nós temos que fazer? Acreditar, porra. Se um venezuelano acredita, por que eu não vou acreditar? Se um venezuelano está enfrentando filas para ir votar, por que eu, no Brasil, não vou votar? Ao invés de ficar descorajando as pessoas. Vamos encorajar as pessoas. Eu lembro que quando nós falávamos sobre o negócio da tutela, tutela escolar. Como é que fala o nome do negócio? Não era tutela escolar? Como é que é o nome do negócio que a gente tutela? Lembra? Foi um ano atrás. Foi da tutela. Como é que era o nome do negócio? Alguém bota aí no chat aí. Alguém bota no chat aí. Conselho tutelar. Você lembra quando a gente falava do conselho tutelar? O que a gente recebia? Ai, não vamos ganhar. Ah, já perdemos. Ah, não adianta. Eu não confio. Porra. Fomos votar e ganhamos. Fomos votar e ganhamos. Ganhamos. Tomamos conta. Porque nós acreditamos. Então, você tem dúvida? Ok. Você tem todo direito de ter dúvida. Você tem muitas dúvidas? Ok. Você tem muito. Todo direito de ter muitas dúvidas. Mas não espalhe esse desânimo ao povo de direita. Seja um animador e não um desanimador. Seja alguém que anime a direita. Seja alguém que acredite na direita. E não alguém que fique jogando contra. Vamos jogar a favor. Se eu estou desconfiando das caixinhas mágicas. Então, eu tenho que fazer mais ainda para que as pessoas votem. E não fazer com que as pessoas não votem. Se eu desconfio da caixinha mágica, então eu vou levar meu vizinho junto comigo. Eu vou ajudar. Vou levar outras pessoas. E eu vou acreditar. E eu vou acreditar. Cara, se o venezuelano acredita, por que eu, brasileiro, não vou acreditar? Se as nossas condições são muito melhores do que as da Venezuela. Muito melhor. Se o comunismo cai hoje na Venezuela, será... Mas, Fábio, você não falou para a gente que na Venezuela a oposição é outra esquerda? Sim! Nós não temos uma direita raiz na Venezuela. Porque não tem como você sair de uma super esquerda e chegar na direita. O que vai acontecer é você vai limpando, fazendo a faxina pouco a pouco. E o primeiro passo deles é tirar esse desgoverno que é Maduro. Se o Maduro cai, as coisas melhoram e a tendência é o povo continuar e melhorar cada vez mais. Mas é um passo para se livrar do comunismo. É um passo para que a nova esquerda que está entrando pense duas vezes para não criar o mesmo erro. Que fez com que o Maduro caísse? Que fez a Rússia cair? A União Soviética? E todo esse lixo de comunista no mundo que caiu e nunca deu certo? Então, acho que a gente precisa olhar para a Venezuela hoje e acreditar. Não somente na Venezuela, mas acreditar também no Brasil. Acreditar também no Brasil. Vamos usar isso como exemplo. Vamos usar isso para nos dar força. Se o venezuelano pode votar, eu também posso. Se o venezuelano pode vencer essas barreiras, nós também podemos. E nós estamos com muito mais vantagem do que eles estão. Cara, eles estão... A situação deles está muito pior do que a nossa. Muito pior mesmo. Então, é muito pior mesmo. Então, nós precisamos acreditar. Vamos torcer hoje para a Venezuela se livrar do comunismo. Mas, Fábio, e se o Maduro ganhar? Maduro não vai ganhar. Ele vai roubar. Ele não vai ganhar. Mas, e se ele ganhar? Ele fica mais um passo, um passo mais próximo do seu precipício. É um passo mais próximo do seu precipício. Cada vez ele caminha mais para a derrota e cada vez a Venezuela caminha mais para a vitória. Agora, e se nós tivermos uma vitória na Venezuela? E o Maduro foi expulso da Venezuela. E aí? Não vale a pena a gente acreditar que algo de bom possa acontecer? A gente tem o comunismo expulso da América do Sul? O reflexo que isso será na esquerda nojenta brasileira, que vai ser o próximo a ser expulso da América do Sul? E aí vamos levando, limpando a América do Sul inteira. Aí o Donald Trump ganha nos Estados Unidos. E aí você tem mais um comunismo expulso das Américas. E a gente consegue... No ano que vem, eu acho que é a eleição lá no Canadá. E a gente consegue expulsar aquele bosta daquele tradô. Então, olha só. Olha o comunismo sendo expulso das Américas. E a gente consegue limpar as Américas. A gente consegue limpar as Américas. Mas o começo tem que ser acreditar. Precisamos acreditar. E a Venezuela, cara, é um exemplo pra cada brasileiro. De que o povo venezuelano, ele não tá desistindo. E nós não podemos cair na tonteria, cair no descuido de deixar com que o Brasil chegue a ser uma Venezuela. Nós não estamos lá. Mas nós poderemos chegar a ser uma Venezuela se nós não trabalharmos juntos. Se a gente não ficar junto lutando contra esse comunismo que não é um fantasma. É uma realidade. Cara, Venezuela... Cara, pensa comigo, pessoal. Olha a Venezuela. Olha a Argentina. A Argentina era o país mais rico do mundo. A Argentina chegou a ser o país número um do mundo. Hoje, a Argentina é um país insignificante do mundo. A Venezuela chegou a ser um dos países mais ricos do mundo. Cara, o povo venezuelano era um povo rico. Era um povo que todos tinham fortuna. Todos tinham muita grana. Hoje, a Venezuela é uma vergonha. Você tem o Maduro roubando o ouro da Venezuela, enviando para a Turquia, enquanto o povo venezuelano está na miséria. Miséria! A inflação vai chegar a 160%. Na verdade, deve estar acima de mil. Mas eles vão dizer 160% para deixar a gente acreditar. Me engana que eu gosto. Mas o que acontece? Os dois países, os mais ricos do mundo, se tornaram dois países os mais pobres do mundo. O que aconteceu? A esquerda entrou na Argentina e o comunismo entrou na Venezuela. E isso fez isso. Aí, no Brasil, eles têm essa visão do fantasma do comunismo. Ah, no Brasil isso não vai acontecer. Como que não vai acontecer? Olha o que o Lula está falando. Olha o taxade aí. Uma das formas de você implementar o comunismo num país é através dos impostos. Por que que os Estados Unidos, nós tivemos uma revolução nos Estados Unidos? Grande parte da revolução foi por causa dos impostos. As pessoas se revoltaram por causa dos impostos e aí começou a revolução. Eu estou lendo um livro de história aqui, muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas lá nos anos, nos anos lá, sei lá, dois, duzentos anos atrás, você teve... Cara, eu vou até trazer uma live para vocês depois. Teve um empate. Teve um empate nos Estados Unidos. Eu pensei que nunca tivesse tido um empate. Uma campanha eleitoral para a presidência, tivemos um empate. Uma coisa doida. Vou explicar para vocês depois. E eu estou lendo esse livro de história, muito engraçado, porque aconteceu um duelo. Você lembra que na época do Velho Oeste tinha um duelo? Cara, e você teve um duelo entre Burr e o Hamilton. Eles duelaram. Cara, o Burr era o vice-presidente dos Estados Unidos que duelou contra o Hamilton. E o Burr acabou matando o Hamilton. Que coisa de maluco. Mas depois eu vou falar isso para vocês, o que mais. Mas os Estados Unidos entrou na revolução por causa do quê? Dos impostos. Uma das formas de implementar o comunismo é o imposto. E eles estão trazendo o imposto para o Brasil para sufocar os empresários, para sufocar a classe média, para sufocar os trabalhadores, para implementar o imposto. Olha a estratégia do Lula. Guarda nacional. Sufocar a população através de imposto. É tudo em caminho ao comunismo. Se nós não despertarmos e acreditar, e lutar, e nos unir para derrubar esse comunismo, nós iremos virar um tipo de Venezuela tupiquim. É isso que vai acontecer. Mas eu acredito que isso não vai acontecer porque nós vamos lutar. Nós não vamos deixar essas coisas nos encorajar. Eu quero ler algumas coisas aqui rápido, só para você entender o que a gente está falando, da importância disso aqui. Olha isso aqui. Sob Maduro, o PIB da Venezuela encolhe 62% em 10 anos. Pessoal, o PIB da Venezuela encolhe 62% em 10 anos. Você sabe o que é isso? 62%, pessoal. O povo venezuelano literalmente está na miséria. É uma coisa assim, absurda. absurda. 62% em 10 anos. É uma coisa assim de monstro. De monstro. Uma coisa de monstro. Vamos lá. E tem mais coisas. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Olha só isso aqui. Olha isso. PIB da Venezuela recolhe 62% em 10 anos. Olha isso aqui. Aqui o cara que, supostamente, a gente vai torcer para ganhar hoje. Vai ganhar hoje. Quem é o Nicolas Maduro? Todo mundo sabe quem é o Nicolas Maduro. A gente não precisa falar quem é o Nicolas Maduro, que pelo amor de Deus. Se a gente tiver que explicar para as pessoas quem é o Nicolas Maduro, aí realmente o negócio fica difícil. O negócio fica difícil. Agora, eu quero mostrar essas manchetes aqui para você. Vou mostrar só manchetes para a gente não perder muito tempo lendo isso aqui tudo. Olha só, só manchetes. Vou mostrar só as manchetes para vocês. Olha só isso aqui. Algumas manchetes sobre a Venezuela. Olha isso aqui. Expectativa de inflação na Venezuela é de 160% em 2024. 68% dos venezuelanos estão na extrema pobreza. População venezuelana caiu 11% em 10 anos. Com Maduro, reservas internacionais do país caíram 52%. Cara, olha isso que eu estou lendo para vocês. Olha o que o comunismo faz. Olha o que o comunismo faz. Expectativa de 160% da inflação. Deve ser por mês, só pode ser. 68% dos venezuelanos estão na extrema pobreza. Cara, 68%. População da Venezuela caiu 11% em 10 anos. Quer dizer, a população só diminui um montão de gente fugindo da Venezuela. Com Maduro, reservas internacionais do país caíram 52%. Claro, porque o Maduro está roubando ouro, enviando ouro por debaixo dos panos para a Turquia. O ouro está indo para a Turquia. O cara roubando o povo venezuelano na cara dura. Pessoal, está em toda a mídia, tá? São bilhões e bilhões de reais sendo enviados para a Turquia em ouro que o Maduro manda. Aí o Bolsonaro, ele manda aqui a real. Venezuela não tem voto secreto, Maduro vai ganhar, diz Bolsonaro. Eu também concordo com o Bolsonaro que Maduro vai roubar essas eleições. Mas, existe uma possibilidade da oposição ganhar. Nem que for 1%, nós vamos torcer. Torcer para esse 1%. Mas uma coisa é certa, pessoal. A oposição, ela já mostrou que Maduro, ele vai ou perder, ou roubar essas eleições. eles já conseguiram uma grande vitória. Já conseguiram. Porque não existe Maduro ganhar. Na equação atual mundial, não existe Maduro ganhar. Existe. Ou Maduro perde, ou Maduro rouba. Já foi mostrado ao mundo. Ao mundo. Fábio, mas se Maduro roubar, teremos uma guerra civil? O problema é que o povo venezuelano como o povo brasileiro é um povo desarmado. Não é como o povo americano que está fortemente armado. Infelizmente. Muitas pessoas falam, mas Fábio, tomara que não haja uma guerra civil. Mas muitos dizem, Fábio, tomara que haja uma guerra civil? Porque a única forma de mudar esse regime é uma guerra civil. Mas, Fábio, guerra civil, inocentes vão morrer. Às vezes, infelizmente, é válido morrer pela sua liberdade. Vários países que hoje são livres tiveram que partir de uma guerra civil. Então, vamos ver o que acontece com a Venezuela. Mas está claro hoje que ou Maduro perde ou ele rouba. Isso foi mostrado em todo o mundo. Após votar, Maduro diz que respeitará o resultado eleitoral. Claro, ele respeitará o resultado se ele ganhar. assim é a esquerda brasileira, assim é a esquerda americana. Quando Donald Trump ganhou nos Estados Unidos, a esquerda americana disse que Trump havia roubado as eleições. Quando a direita ganhou no Brasil, a esquerda disse que a direita havia roubado as eleições. A esquerda, ela respeita o resultado quando eles, de certa forma, ganham. Aí eles dizem respeitar, né? TSS chateou com versão deturpada de fala de Ismaduro. TSS se aborreceu, não sei de que, né? Venezuelanos fazem fila desde a noite de sábado para votar. Esse aqui eu quero até colocar para vocês verem em letra maior. É isso aqui. venezuelanos fazem fila desde a noite de sábado para votar. Cara, o comunismo será apagado da Venezuela. O comunismo vai ser jogado no lixo da Venezuela. Olha isso. As pessoas estão lutando. Em vez das pessoas... Por exemplo, honestamente falando com vocês, pessoal, honestamente, seja honesto com você mesmo. Comparando a situação no Brasil, a eleição brasileira, comparada com a eleição venezuelana, qual que é mais difícil de acreditar? Hã? Qual que é mais difícil? Você ser um venezuelano e acreditar no seu voto ou você ser brasileiro e acreditar no seu voto? Qual que é mais difícil? Sem dúvida é para o venezuelano. Mas o venezuelano desde a noite está fazendo fila para votar. E você acha que esse venezuelano está fazendo fila para votar para o Maduro? Claro que não. Está mostrando para o mundo ou o Maduro perde ou ele rouba. Maduro não ganha mais as eleições. Entendeu? E no Brasil a pergunta é Fábio eu não confio na caixinha de música. A pergunta é você vai deixar de votar ou você vai votar? Porque o venezuelano também não confia mas o venezuelano não está lá na noite toda para votar. Então nós brasileiros nós temos que usar a cabeça. Em vez de descorajar o povo vamos encorajar a direita. Vamos falar para a direita oh sim eu também desconfio mas por eu desconfiar eu não vou na manhã eu vou à noite fazer fila. Por eu desconfiar eu ia votar sozinho. Agora eu vou levar quatro pessoas comigo. Por eu desconfiar eu vou levar as pessoas na minha vizinhança que vão votar junto comigo para que eu venha vencer essa desconfiança para que eu venha atropelar essa situação. Eu acho que esse é o mais importante agora. É a gente conseguir jogar esse comunismo para o lixo. Comunismo brasileiro o comunismo da Venezuela olha a vitória na Argentina eu acho que a gente consegue vencer. Precisamos fazer isso. Muitas pessoas vão dizer Fábio essas pessoas são idiotas eles sabem que Maduro vai ganhar são imbecis que eles estão fazendo. Não, não, não me desculpa eu discordo com você. Essas pessoas são guerreiras essas pessoas estão passando fome essas pessoas tinham uma vida muito boa e a vida foi destruída essas pessoas estão indo à noite votar ficar na fila porque eles acreditam que eles precisam fazer isso porque essas pessoas estão fazendo uma jogada a jogada é mostrar para o mundo do que que ou Maduro perde ou ele rouba isso que o povo está fazendo e tem gente que não está entendendo mas Fábio o cara está perdendo o tempo dele porque ele está ficando em pé aí não vai acontecer nada como que não vai acontecer nada ele está mostrando para o mundo porque uma pessoa que está numa fila desde a noite não vai votar para o presidente que lá está ele vai votar para a oposição então o mundo todo está vendo isso é a mesma coisa que eu vejo nós fizemos uma entrevista com o um advogado do Daniel Silveira quem é que assistiu essa entrevista que eu fiz com o advogado Daniel Silveira eu fiz um corte botei no outro canal mas nós temos a live inteira inteira na íntegra quem conseguiu assistir na íntegra bota eu quem não conseguiu assistir bota não eu quero saber quem assistiu quem não assistiu na íntegra falando sobre a situação do Daniel Silveira e o que acontece o advogado do Daniel Silveira na entrevista eu até perguntei pra ele eu falei doutor o senhor conseguiu colocar o Alexandre de Moraes numa sinuca de bico porque o Alexandre de Moraes ele foi pedindo as coisas e o senhor aí na resposta dele ele falou exatamente a minha interpretação ele falou sim Fábio eu cerquei o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes foi cercado está sendo cercado a pessoa fala assim mas Fábio não adianta não adianta fazer isso não adianta fazer aquilo adianta sim a pessoa adianta sim Fábio não adianta ir para os Estados Unidos e abrir um inquérito contra o Alexandre de Moraes não adianta sim tudo isso pessoal são documentos oficiais tudo isso está se formando um dossiê amanhã esse ditador vai ter que pagar pessoal nós não lutamos para o imediatismo nós não acreditamos no imediatismo mas nós acreditamos que nenhum ditador vai permanecer para sempre da mesma forma que Maduro vai cair o ovo que tudo vê vai cair também e quando ele cair nós teremos muito material que comprovam suas ilegalidades que comprovam as torturas que comprovam que ele rasgou a constituição e esses documentos serão usados para rebentar com essa situação toda então as pessoas dizem não acredito porque ela está no mundo do imediatismo ela não acredita porque ela não está entendendo como é que o jogo está sendo jogado mas as pessoas que observam de longe elas veem o cara está ali a noite toda e é o checkmate para o Maduro porque essa pessoa estando a noite toda ela faz o seguinte ela mostra para o mundo as duas situações ou o Maduro perde ou ele rouba acabou e lembrando a você que o presidente Donald Trump pode ganhar as eleições e se ele ganhar e aí como é que fica para o Xandão para o Lula para o Maduro como é que fica então nós temos que ter esperanças sempre no meu canal eu vou trazer esperanças para você como hoje nós não estamos aqui sendo iludidos a gente sabe que a situação para o Maduro cair é muito difícil mas se tem 1% de chance eu vou torcer para 1% de chance para que o comunismo caia na Venezuela porque não se eu for torcer eu sempre torço para o Brasil entendeu eu não estou seguindo a Olimpíada não sigo cerimônia não sigo nada disso mas se um brasileiro estiver disputando eu vou torcer para o brasileiro e mesmo que o brasileiro não tenha a chance de ganhar eu vou torcer para ele vou torcer para ele e eu vou torcer para o comunismo cair na Venezuela ainda que a probabilidade seja pequena eu vou torcer porque seria uma vitória gigantesca gigantesca para o nosso Brasil quem é que Fábio olha eu não então muitas pessoas falaram pessoal que eles não assistiram então eu estou pensando depois eu vou botar a live vou botar a live na íntegra para você assistir depois do nosso outro canal vou botar na íntegra lá você assiste porque eu fiz um corte mas eu quero botar na íntegra para você ver a live toda foi mais ou menos 40 minutos que você poderá assistir e eu acho que vai trazer grande resultado para você eu quero entrar agora também aqui nos Estados Unidos e mostrar algumas coisas para você que aconteceu agora essa semana Fábio como é que está as eleições nos Estados Unidos Trump ganha não ganha vai ser de lavada vai ser pau a pau pessoal sempre falei para vocês que mesmo contra o Biden a eleição ia ser apertada a eleição vai ser apertada a eleição não vai ser goleada mas Fábio como o Biden seria apertada seria apertada os Estados nos Estados Unidos são bem definidos e a mídia iria fazer o iria exaltar o Biden e no final em novembro seria apertada eu acredito que o Trump vai ganhar mas vai ganhar na luta vai ser apertada essas eleições eu não acho que vai ser goleada não acho que vai ser uma surra não acho que vai ser apertada essas eleições deixa eu botar algumas coisas aqui eu quero ir para o presidente Donald Trump porque eu acredito que muitos de vocês aqui estão torcendo para o Trump ganhar essas eleições deixa eu ver se aqui a câmera está funcionando está primeiro vamos botar isso aqui olha o que a Grobo falou aqui olha isso aqui interessante pessoal opa 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 eixe deu tilt aqui na internet peraí que deu tilt deixa eu ver esse negócio aqui peraí deixa eu deixa eu dar um restart aqui porque deu tilt geral aqui peraí peraí deu tilt geral aqui deixa a gente volta daqui a pouco deixa ali que deu tilt eu não sei o que aconteceu parece que o cara engasgou o cara da Globo parece que engasgou ali deixa eu vou dar um restart aqui porque parece que o cara da Globo engasgou então vamos lá alguém está aí bota aí quem gostaria Fábio eu gostaria de assistir a live na íntegra quem gostaria de assistir a live na íntegra bota eu gostaria de assistir a live na íntegra então eu vou se você gostaria de assistir a live na íntegra eu vou botar hoje à tarde no outro canal e você poderá assistir na íntegra tá que eu vou botar mas entra no outro canal vou botar na íntegra lá é uma live que nós fizemos ontem ontem eu fiz um corte de um pedaço mas seria interessante você assistir a live toda cara o advogado ele relata que a polícia federal os capangas do Alexandre de Moraes entraram na casa do Daniel Silveira apontando o Silvio fuzil pra criança pra esposa que coisa nojenta que coisa nojenta são uns capangas são uns capangas isso não é polícia não isso é capanga porque apontar fuzil pra mulher apontar fuzil pra criança que coisa feia entendeu então os relatos assim muito sério mas ele mostra numa live de mais ou menos quarenta minutos que ele cercou o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes tá sem saída e a mesma coisa que eu tô falando pra vocês a questão do Maduro o Maduro ele tá cercado ele tá sem saída porque essas pessoas votando de madrugada saindo ficando a noite toda vai mostrar pro mundo ou o Maduro perde ou o Maduro rouba não existe Maduro vencer essas eleições tá vamos ver se o engasgo ele acabou aqui pra gente ver se você consegue assistir agora vamos ver se entra aqui agora peraí bota aí quem gostaria bota aí é muitas pessoas viram um corte e eles pediram Fábio repete pessoal nós temos dois canais então as pessoas falam assim Fábio eu não entendo porque você repete às vezes vamos lá às vezes eu repito uma live porque foi uma live que realmente ela sabe quando você faz uma live e ela ajuda e tal tal mas às vezes a gente faz uma live que realmente abre a mente de muita gente ajuda muita gente essas lives a gente tenta alcançar todos por isso que eu boto às vezes no outro canal a live repetida porque é algo que precisa alcançar mais pessoas e o nosso outro canal é um canal muito maior do que esse aqui então quando a gente vê que é algo muito de extrema importância nós também colocamos no outro canal porque nem todos que estão aqui estão no outro canal e no outro canal tem muito mais gente do que aqui então essas pessoas também precisam assistir o que a gente fala aqui tá bom deixa eu ver aqui o cara da Globo agora vamos ver a gente está falando de um momento chave na história agora melhorou agora deixa eu só botar o vamos lá aí pronto agora melhorou vamos lá agora pessoal desculpa aí porque deu títio vamos lá América do Sul sem trocadilho sem trocadilho se o Maduro for derrotado nessa eleição de domingo ele não vai entregar o poder ainda mais depois de um período de seis meses a gente está falando de um grupo político que está encastelado no poder há mais de 20 anos a gente está falando de um grupo político que tem militares espalhados por todos os postos chave do país a gente está falando de pessoas que tem enriquecido de maneira sistemática ao controlar setores chave da economia venezuelana essas pessoas não vão permitir que o Maduro entregue o poder pelo menos me parece que a não ser que haja uma pressão internacional fortíssima a não ser que haja algum tipo de fato novo o próprio cálculo dos seis meses já me parece um seguro ou seja se a gente perder a gente tem seis meses para ver o que a gente faz como é que a gente resolve essa questão o Maduro inclusive nos seus discursos nos últimos dias tem feito ameaças não tem como ser classificado de outra forma ele disse com muita clareza lembrem-se que eu tenho os militares lembrem-se que eu tenho as forças policiais então vai ter banho se eu perder ele não tem como ser mais claro do que isso ele não tem como ser mais claro do que isso e me parece que o Brasil está numa posição muito delicada porque como é que o Brasil se posiciona diante disso particularmente o governo Lula se posiciona diante disso um governo que teve ali uma proximidade com o chavismo em diferentes situações em diferentes contextos e se acabar em banho de sangue na Venezuela se a gente tiver venezuelanos entrando no território brasileiro o que o Brasil faz? isso pode trazer um impacto reputacional para o governo Lula em termos internacionais de grande cara impacto reputacional do governo Lula o que acontece aqui pessoal é que a Globo News eles são o panfleto do Lula então o trabalho deles aqui foi o seguinte o governo Lula pediu para que a Globo fizesse algo para melhorar a imagem do Lula porque o Lula é apaixonado pelo Maduro o Maduro apaixonado pelo Lula o Lula é aquele que botou tapete vermelho para o Maduro chegar no Brasil lembra você esses babacas estão dizendo que o Maduro é Bolsonaro o Maduro é bolsonarista o Maduro ele queria vir ao Brasil para aquela diplomação do Lula mas nós sabíamos se Maduro pisasse no Brasil quando o Bolsonaro era presidente o Maduro seria preso esse vagabundo estaria preso então não adianta esse pessoalzinho blogueiro de esquerda da Globo dizer para a gente que Maduro é bolsonarista que Maduro é de extrema direita como aquele aquele togado que fala como se estivesse bêbado todo dia que disse que o estogado que a Venezuela é de extrema direita porque usa uniforme quer dizer é um imbecil é um imbecil é um ignorante cara nossa Suprema Corte é um antro de ignorância né as pessoas totalmente ignorante então o que acontece eles dizendo que o Maduro era Bolsonaro só que você não tem um vídeo com Bolsonaro com Maduro e outra se Maduro tivesse pisado no Brasil estaria preso hoje então o Lula evitou de convidar o Maduro todos nós sabemos isso ficou sabido no Brasil inteiro quem é que lembra disso bota eu que o Lula queria convidar o Maduro e aí mudou de ideia porque o Maduro ia ser preso no Brasil quem é que lembra disso bota eu aí porque o povo não esquece essas coisas não o Maduro ia ser preso no Brasil aí o Lula teve que esperar ele tomar posse subir a rampa aí ele pôde vir aí fizeram depois da posse do Lula depois que o Lula tomou toda a coisa o Lula é presidente o Lula colocou os comunistas na presidência aí o Lula foi botou tapete vermelho convidou o Maduro deu um soco na boca no estômago de uma jornalista e ficou tudo bem mas o Maduro só veio ao Brasil quando o Lula já era presidente porque se fosse Bolsonaro teria sido preso então não vem com essa babaquice de que ele é bolsonarista ele é de direita meu ovo ele é de esquerda vagabundo amigo do Lula lulista petista e Lula já fez campanha pro Maduro tá fez campanha pro Maduro e tá fazendo campanha pro Maduro e disse que a Venezuela é uma democracia relativa então eles estão tendo uma dificuldade muito grande de dizer que o Maduro é um ditador mas ele é amigo do Lula então por exemplo eles precisam criticar o Maduro sem criticar o Lula como se isso fosse possível porque não tem como você criticar o Maduro sem criticar o Lula se os dois acreditam nas mesmas coisas se os dois são amigos se os dois se apoiam então o papel da Globo agora é um papel muito difícil como que eu passo o pano pro Lula e critico o Maduro ao mesmo tempo se os dois são um então o que eles estão fazendo aqui o papel impossível né missão impossível é dizer que o Maduro é ruim e o Lula é bom sendo que os dois são os mesmos esse que é o problema né os dois fazem parte do foro de São Paulo os dois estão querendo entrar no BRICS os dois querem esse esse parlamento do BRICS os dois fazem umas cagadas que estão feitas por aí os dois estão envolvidos com o Poe e o Carvajal e muitas outras coisas que a gente pode falar aí mas vamos lá então entendo o que ele está querendo passar pano esse blogueiro de esquerda com o chavismo em diferentes situações em diferentes contextos e se acabar em banho de sangue na Venezuela se a gente tiver venezuelanos entrando no território brasileiro o que o Brasil faz? isso pode trazer um impacto reputacional para o governo Lula em termos internacionais um impacto na reputação do Lula cara a reputação do Lula Lula tem menos reputação do que puta me desculpa o palavrão mas as prostitutas tem mais reputação do que Lula em qualquer lugar do mundo tá desculpa o palavrão mas às vezes não dá para segurar grandes proporções e eu concordo com o Thomas eu não sei o que o embaixador Amorim ganha em ir a Venezuela quando o TSE desiste de mandar observadores o TSE que não estava nem muito afim de mandar esses observadores mas depois que você é ofendido porque na prática é isso quer dizer que você é atacado com denúncias mentirosas de que as suas urnas não são auditáveis de que os boletins não são auditáveis o TSE vai fazer o que na Venezuela? é claro que o TSE tem que recuar e dizer eu não vou mandar ninguém sim, decisão acertada tem uma decisão absolutamente acertada e acho que o Brasil está num momento realmente muito muito delicado como é que ele vai se posicionar diante do que acontece porque se o Madru vence a gente também tem um problema porque as pesquisas estão apontando uma vitória da oposição aí o Madru vence e então ele vai continuar ele vai continuar radicalizando as ofensas que ele já fez o isolamento que ele tem inclusive nas esquerdas latino-americanas ele não tem mais apoio da Colômbia da esquerda colombiana não tem mais apoio da esquerda chilena não tem mais apoio da esquerda argentina o Madru está isolado o que a gente faz com o Madru? agora o Brasil do ponto de vista da sua liderança regional é um problemaço que o Brasil tem para administrar e não sei até que ponto o Brasil provisionou ou construiu estratégias para esse momento e aí a gente tem aqui você vê cara eles estão desesperados por quê? porque como eu falei para vocês eles querem passar um pano para o Lula e criticar o Maduro e eles evitam dizer que o Maduro é Maduro por causa do Lula e Lula é Lula por causa do Maduro os dois estão juntinhos o Lula apoia o Maduro sempre apoiou ah como é que o como é que o Brasil vai ficar nesse nesse cenário porque pessoal até isso é bom para o mundo ver porque por exemplo já falei para vocês o venezuelano provou provou que ou o Maduro perde ou ele rouba já está provado já não existe opção de Maduro ganhar entenda isso os venezuelanos colocaram o Maduro no cheque mate ou ele rouba ou ele perde ele não tem como ganhar as pesquisas estão de 60% as pesquisas estão esmagadoramente à frente à oposição as pessoas estão indo votar de madrugada ou seja ele fica pensando cara se eu roubar essas eleições todo mundo sabe não conseguir esconder não adianta fechar as fronteiras não adianta parar os aviões não adianta todo mundo está vendo e vai saber ou você perde ou você rouba não tem outro caminho se ele roubar o que vai acontecer com o Brasil qual vai ser o posicionamento do Lula porque o mundo estará olhando para o Brasil qual vai ser o posicionamento o Lula continuará com o ditador mesmo sabendo que o ditador roubou na cara dura a própria Globo ontem eu mostrei o vídeo para vocês eles inocentando o Bolsonaro eles falaram olha se Maduro pode falar das máquinas mágicas o Bolsonaro também pode o jornalista acordou deve ter batido de cara no chão hoje e despertou ô jornalista vai tomar um café meu filho Brasil é um país livre ou deveria ser então todo mundo tem todo o direito de falar de caixinha de falar do que quer que seja não existe na constituição brasileira proibição de falar sobre algo a constituição brasileira nos dá o direito de ir e vir o direito de pensar o direito de nos expressar então qualquer brasileiro pode divulgar pode questionar qualquer coisa claro hoje nós temos a constituição nós temos a lei alexandrina da lei alexandrina se você é de direita você não pode questionar se você for de esquerda você pode se você for de esquerda for um traficante você é preso e solto se você for de direita e você não tem nenhum crime você é preso e não tem como ser solto é o que virou o Brasil hoje então nós precisamos entender isso né mas eles estão tentando passar pano então nós temos mas eles estão tentando